43 de 45 questões, essa foi minha pontuação na prova de matemática do Enem desse ano. E agora eu quero te mostrar o que você pode fazer para atingir uma nota tão boa quanto essa. Aviso, esse videozinho aqui pode mudar a tua vida. Primeiro de tudo, pare de ficar perdendo seu tempo assistindo muita videoaula. Passe só 10% do tempo assistindo aula e 90% do tempo respondendo questões. O segundo passo é você fazer as questões antes de assistir a aula, porque assim você já vai ter uma noção de quais são as suas dúvidas, de quais são as suas dificuldades e quando você for assistir a aula, você vai saber exatamente o que precisa aprender. Vai ser muito mais eficiente assim. Terceira coisa é, pare de falar, não sei esse assunto. Você apenas não fez questões suficientes sobre ele, é só isso. Então, por exemplo, quer aprender porcentagem? Faça 100, 200 questões de porcentagem. Quer aprender regra de 3? Faça 200, 300 questões de regra de 3. Lembre-se, a única diferença entre uma pessoa que tira uma nota boa em matemática e uma pessoa que tira uma nota ruim é o número de questões que elas fizeram. Tem uma quarta dica, mas não dá vêmio de falar aqui. Então se você quiser saber mais, segue lá no Instagram.